Qual é a sensação de vencer este prémio? É uma sensação ótima, sendo um concurso nacional nunca estamos à espera de vencer. Foi uma excelente surpresa e estou muito contente. E pensando no futuro, que tipo de apoio poderá o arquivo.pt significar? Quais são então os passos para o futuro? Então, sendo uma ferramenta de investigação ao vencer o concurso do arquivo.pt, obtivemos automaticamente logo uma grande exposição, que é algo bastante bom tendo em conta a temática de projetos. E relativamente aos próximos passos, é evoluir o projeto, temos bastantes tipos de arquivos coletados que podem abordar outras temáticas, não só minerias, e o futuro é bastante permissor, diria eu.